Você pergunta, o IME responde. Como é ser engenheiro militar? Ser engenheira militar é ter um privilégio de a gente poder servir ao país. Eu acho que esse é o grande diferencial quando você fala de engenharia militar. Tudo que um engenheiro faz, que é o trabalho técnico, o trabalho de desenvolvimento, de pesquisa, de ensino, de projetos, a gente também faz dentro do Exército. A diferença é que a gente vai estar sempre a serviço do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar cinco anos na indústria de material bélico do Brasil, que é uma empresa estratégica de defesa, que busca diminuir a dependência tecnológica do Brasil de produtos importados. Trabalhei cinco anos de desenvolvimento de equipamentos rádio e seus acessórios. Posso dizer que eu sou muito grata. Eu tenho a felicidade de ser engenheira militar, de ser capitão do Exército. Eu recomendo que as pessoas que têm essa vontade venham aqui conhecer, venham conversar com outras pessoas, que o Exército tem muitas oportunidades para todo tipo de profissional.